Estamos juntos, eu, Padre Alessandro Campos, e quero abençoar você mais uma vez hoje, a você, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Quero falar sobre o amor. Se você pegar a palavra de Deus, as religiões, todas as religiões, cristãs, outras não cristãs, pregam sobre o amor. Jesus falou sobre o amor. Quantos e quantos líderes religiosos falaram sobre o amor? É tão importante viver esse amor. O amor de Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor ágape, o amor fraterno. Você tem sua mulher, tem seu marido, viver esse amor bonito, o amor conjugal. E nós podemos viver o amor de tantas e tantas maneiras, e infelizmente pouquíssimos de nós conseguimos colocar em prática esse sentimento, que é um dos maiores e melhores e mais significativos sentimentos. Tanto é verdade que a palavra de Deus está cheio de histórias, de parábolas, de historinhas contadas por Jesus que fala a respeito do amor. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, de capa a capa, da primeira até a última página, a gente sempre vai encontrar alguma coisa relacionada ao amor. Na vida, só vale a pena viver se você ama, se você é amado. Aquela bonita passagem de Coríntios, olha que coisa maravilhosa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é compassivo, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Que coisa mais linda. Mato Tereza de Calcutá, Santa Tereza, vai dizer que a mais terrível pobreza é a solidão e o sentimento de não ser amado. Santo Agostinho vai falar, ame, gaste amor às mãos cheias. Ame e faça tudo o que quiseres. Pois é, vou terminar hoje esta reflexão, encerrando com uma frase que eu gosto muito e que eu uso muito nas minhas colocações, nas minhas reflexões. O amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe. Por isso, gaste amor às mãos cheias. Deus te abençoe hoje e sempre. E te livre de todo o mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.